Seguindo! 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 E eu vou lá sentir que não Fazer, estirar, pra onde eu vou cantar A mística é da boca e chapa o que é dor E de uma noite de amor Olha a noite de amor, não já vai participar E eu fico, é que é a dor A mística é da boca e chapa o que é dor E de uma noite de amor É o da noite de amor, não já vai participar Minha qualidade chegou, chegou, chegou De paz e de terra a parede A jarafada de amor E eu fico, a nossa beira O Brasil, a paz e a humanidade É a bátia, a mãe gentil Na amizade E o mundo é no sul O Oriente é lá É a brincheira, é a vida E eu fico, a nossa beira 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 E eu fico, o mundo é no sul O Oriente é lá E eu fico, a nossa beira 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 E eu fico, o mundo é no sul O Oriente é a brincha do Mosqu Wah E eu fico, o mundo é no sul O meu Mosqu Kahlo E o presumably assistiu Manda pra o Senhor, mata-me, fala de amor Eu fui pra lá, que eu não quero te Minhas honras de favor, que vai se perder Nesse lugar, que eu não quero te dar Eu quero te dar a dor, que ilusão Quando a gente não me orçar Eu não posso te gerar o salão Eleira, na cidade de Alciana, Eleira, no céu, no céu, no céu, no céu, Eleira, no ar, no céu, no céu, Eleira, mistura da luz e com o céu, Óbvio de certa, porque eu sou o meu amor, Ele, uma noite de amor, A paz e o amor, a paz e o amor, E o que lua é a paz e que tem a luz E o que o Senhor chegou E o que o Senhor chegou É a nossa batida, é a nossa batida E a vontade chegou, chegou, chegou Que o país me deu a bandeira A cada parte de animais Retoura nós aos presentes A Voldemort Brasil A71 Humanidades E nessauarda E tem gentil Da Źinor E nos temos um O ambiente很好 Quero encher a sade Eu vou Kleber barocos 뭐 ho eu creio É minha filha que tem, só minha voz de Tarei É minha filha que tem, eu e o sul, eu e o cidadão É minha filha que tem, eu e o marroco sempre É minha filha que tem, só minha voz de Tarei Guarda-lhe, 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 guarda-lhe Todo mundo dá pra pagar a mão, tchau, 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 tchau Tchau, 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 t Felicidade, é lindo, é lindo, é só ver Votar tirando o saludo de Yo-do-e-oh uhou, uhou, uhou De querer correr o coração, o amor de emoção Sou mais um acentuíto, sua filha que a berra Deu, adeus, adeus, a defesa de um pará é o João O que você faz, eu sou um corno defikar Música 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 Saúma? Vai, Pedro! E aí, e aí, irmão? Saúma! Obrigado! Não, Jão Maior! Cadê a menina do Tibau? Cadê o Tibau? Cadê a menina do Tibau? Cê não, Jão Maior! 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 Vamos fazer aqui uma música mais velha de Sandalos! Dá todo mundo brincar comigo! Pode ir, pode ir aí! Tudo que eu quero nessa vida, toda a vida é Amar você, amar você O teu amor é como uma chave Se quebra de prazer Se quebra de querer Tudo que eu tenho na casa Se quebra de prazer O teu amor é como uma chave Se quebra de prazer Se quebra de prazer Eu te amo de prazer Se quebra de prazer Mas quebra de prazer Se quebra de prazer Já fiz de tudo pra não te perder Adenei Um homem, um homem, um homem com você Adenei Um homem, um homem, um homem com você Tudo que eu quero nessa vida Hoje a vida é amar você Amar você Hoje eu vou fazer com uma chave Hoje eu vou fazer com uma chave Se quebra de prazer Se quebra de prazer Tudo que eu quero nessa vida Toda vida é amar você Eu vou amar você Hoje eu vou fazer com uma chave Se quebra de prazer Se quebra de prazer Adenei O homem, um homem, um homem com você Adenei Adenei O homem, um homem, um homem com você Adenei Meu dia, meu dia, meu dia, meu dia Meu dia, meu dia Meu dia, meu dia Vou de pau Essa fera que eu conheci aqui Lili Nascimento Lili Nascimento Mildinho, Mildinho, Mildinho Mildinho Eu não posso ouvir Lili, eu vou aqui Lili Vem comigo Todo mundo vai abaixar Vou apontar até três A gente abaixa, na música Pera o tom pra mim Um, dois, três Abaixou Cai, 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 cai Cai, 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 cai Eu não ouvi aqui em cima Aqui em cima não abaixou Aqui em cima também no camarote Vou apontar até três Abaixa pra gente com a Lili Comigo Um, dois, três Vem comigo Cai, 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 cai Cai, 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 cai Subiu a bateria Bateria, eu vou apontar até três Vamos fazer A gente faz o cai, cai Sobe e explode Tá legal? Legal, Lili? Rapaziada Comigo aqui agora Um, dois, três Todo mundo tá agora Cai, 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 cai E explodiu Tка, cai, cai E explodiu Todo mundo vai dar Vamos fazer A gente faz O que já vai Vai, vai, vai É isso Tudo, tudo, tudo Vai mudar Vai, vai, vai Vamos fazer Vai, vai, vai Todo mundo vaimomerno Música 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 Música